O poder da sedução. Uma transa não tem que ser nada além de uma transa. Ela é tão bonita quanto perigosa. Você e eu, três milhões de dólares. Uma mulher capaz de transformar qualquer homem num verdadeiro criminoso. Quem que você quer que eu apague? Quem que você quer que eu mate? O poder da sedução. Filme inédito com Linda Fiorentino e Bill Pullman. Nesta segunda, em Tela Quente.